Qual o significado da expressão fé pública? Nós fomos às ruas para ouvir os palpites. Para mim é a fé, fé em Deus e no país. Fé pública? Sobre a fé das pessoas. Tipo assim, porque... Pra gente, a gente... É... Eu acho que eu vi na televisão alguma matéria falando em fé pública. Como é que é? Fé pública. Fé pública? Sei não. Acho que acreditar em alguma coisa. Ter fé no... Na... No público. É meio difícil. É, todo mundo tem uma ideia sobre esse termo. Mas só mesmo com a ajuda do professor Toguinha, pra gente ter certeza. É com você, professor. Parece, mas não tem nada a ver com religião. Fé pública é a credibilidade que a lei dá aos servidores públicos no exercício da função. Vou explicar melhor. Maria trabalha no Departamento de Recursos Humanos em uma repartição pública. Francisca vai ao setor e marca as férias, que foi autorizada pelo chefe dela, o Osvaldo. Maria, então, atesta o pedido, porque tudo que um servidor público faz no exercício da função, independentemente do cargo, é tido pela lei como verdadeiro. Vamos lá. Vamos lá.